O mestre pediu ao aprendiz para que ele desenhasse um menino numa ilha debaixo do coqueiro vendo a jangada. Então o menino desenhou a ilha, o coqueiro e a jangada e disse, pronto mestre. E o mestre perguntou, e o menino? Ele respondeu, mestre, o menino sou eu. Essa história que me contou foi o artista suíço Jean-Pierre Chablot. E desde aí eu refleti e decidi misturar a minha arte com a minha vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL